Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo e hoje é dia de unboxing, vamos lá? Bom galera, hoje o Correio entregou essa caixa aqui pra mim da Edifier, todo mundo sabe que eu uso e recomendo os monitores, fones de ouvido da Edifier me facilitaram muito a vida, vocês sabem que eu sou produtor da banda Catedral, do Kim eu mixava com outro par de monitor aqui no meu estúdio e eu não curtia a referência dele de jeito nenhum e aí eu peguei o R2730DB da Edifier, um sonsaço, referência de grave, médio e agudo, é tudo muito tranquilo as frequências são todas super equilibradas, a definição do som é muito boa então isso pra você que trabalha com isso profissionalmente ou até em casa, vale muito a pena até porque custa menos que esses monitores aí que o pessoal conhece e com a mesma qualidade se não for maior a qualidade dos monitores da Edifier e aí como eu tenho mixado, tenho masterizado aqui em casa, eu falei com a galera que eu tava precisando de um outro par de monitores eu acho, pelo tamanho da caixa, eu acho que eu vou ter uma segunda referência aqui para os meus graves, médios e agudos vamos lá, vamos fazer esse unboxing aqui juntos? Vamos lá então isso aí galera, hora de abrir a caixa aqui que a Edifier me mandou, vamos lá vendo que eu tô ficando mais experiente nisso né vamos aqui tá pra cá, pra atrapalhar e vamos pegar aqui cara, como é que eu consigo sempre me atrapalhar com isso? vamos fazer um segundo, opa, tem um, opa, olha só olha o que eles me mandaram um headphone aqui ó o W800BT, esse aqui é um bluetooth cara isso aqui não tem fio, você, pra ouvir suas músicas aqui ó pra ouvir nas viagens, eu sempre viajo ouvindo música, né fazendo show aí com a banda ó agora sem fio, com a qualidade da Edifier esse W800BT aqui, eu já tava de olho nele há muito tempo valeu galera da Edifier, show de bola e agora eu vou conseguir pegar a caixa a briga tá feia aí galera, deixa eu pegar aqui a caixa e tá aqui o novo par de monitor, o R1700BT também, bluetooth da Edifier, ó vem com controle ali ó, tem um controle remoto essa caixinha também é bluetooth esse aqui vai ser um outro, uma outra referência que eu vou ter além do meu R2730DB que aí é um pancada mesmo esse aqui é um outro menorzinho que eu vou usar também lá no meu estúdio nas gravações ó aí vem manual manual, manualzinho sempre tem cabos certificado de garantia galera, pode confiar pode adquirir se você tá precisando de um monitor de um fone várias coisas que a Edifier tem galera, super bem embalado muito protegido e aqui estão os monitores pesadinho abriu aqui um pra vocês verem junto comigo olha que show galera o acabamento disso ó madeira, legal olha só muito bonito as entradas aqui e saídas RCA aqui o botão liga e desliga top valeu galera da Edifier isso aqui sai a capinha só a proteção aqui olha aí ó monitor R1700BT Bluetooth da Edifier valeu galera show de bola aí tem um outro aqui tem um outro monitor aqui também totalmente embalado e vamos abrir também o fone W800BT pra gente ver também como é que é cabinho aqui um USB pra poder colocar no computador deve ser pra carregar alguma coisa ó manualzinho sim sim vamos deixar aqui e pegar aqui o fone da Edifier olha isso galera muito bonito muito bem acabado olha isso muito top e aí no fone olha como ele é bluetooth né você no fone aqui ó você tem aqui mais e o menos pra você diminuir aumentar o volume que show hein e esse wireless sem fio pra você usar aí ó botãozinho aqui nele de liga muito top muito top muito bem acabado a Edifier realmente tá arrebentando nos produtos volto a dizer se você tá precisando de um fone de um monitor galera a Edifier tem uma linha incrível de várias coisas pra casa pra home theater então assim você tá precisando de alguma coisa entra lá na loja da Edifier seleciona o que você quer escreve Júlio César no cupom de desconto você vai ter um desconto ainda em cima do preço da Edifier que já é super bacana aqui no Brasil beleza? bom galera da Edifier muito obrigado a partir de amanhã já tô usando tudo daqui a pouco já tô instalando o monitor novo monitor aqui ó 1700 BT vou instalar lá no estúdio e só vou usar agora as caixas da Edifier olha que bacana super bem acabado e o mais importante não é só bem acabado não um sonsaço pode confiar é um sonsão esse aqui ainda não conheço mas eu tenho referência do meu que eu uso no estúdio o 2730DB e é um sonsaço Diego Kaique todo mundo quando vem gravar aqui quando ouve vai assim caraca bicho sonsão assim é compra lá pô todo mundo com escorpião no bolso melhor preço é o da Edifier então você que tá precisando de um monitor de estúdio bacana fone bacana entra lá na loja da Edifier tem muito produto galera tenho certeza que você vai achar alguma coisa que você tá precisando e na hora do cupom escreve juliocesar que você ainda vai ter um desconto em cima beleza valeu galera da Edifier show de bola esse foi o unboxing de todo o material que vocês me mandaram em breve vocês vão estar vendo isso aqui tudo em uso falou um grande abraço galera fiquem com Deus apoio Edifier apaixonados por som Edifier a marca de caixas de som mais vendida no mundo acesse www.edifier.com.br e aí Obrigado.